Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo, The Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Nesse vídeo aqui a gente vai passar por um golem que a gente precisa de uma forma um pouco especial para matar ele. Ele tem uma armadura na perna, então o dano na perna não vai funcionar. A gente precisa craftar potes aqui, esses potes de fornalha pesados. E para craftar eles a gente precisa de uns itens meio raros, que são essas brasas de mesmer e as faces da fornalha. Eles são raros, mas tem como a gente farmar. Como é que a gente faz? Eu estou aqui na Fortaleza das Sombras, tá? No elevador dela. Vou descer. Tem que ter um pouco de paciência, infelizmente, com o elevador, mas é o local de graça mais próximo. Equipa aí um escaravilho de prata para aumentar a sua sorte com itens. E assim que descer, a gente pisa no botão para mandar o elevador de volta, né? E segue em frente. Aqui do lado, que foi um lugar que a gente já passou, tá? Inclusive no chão aqui tinha vários dessas faces da fornalha já. Tem um... É bom, tem alguns soldados para você matar e esses soldados têm a chance de dropar faces da fornalha. Além disso, a gente tem uma chama, a brasa de mesmer aqui, mas essas brasas a gente vai farmar em outro lugar. O mais importante aqui é matar as guardinhas e pegar a face da fornalha, ok? Não precisa de muitas, tá? Você já deve, inclusive, na exploração que a gente fez até agora, ter conseguido aí umas 9 ou 10 faces. E a gente vai precisar de 3 para matar o golem, tá? Mas você pode errar e o golem é meio chato e você pode acabar morrendo durante a luta. E você vai precisar fazer mais desses... Desses potes. Além disso, a gente vai precisar também desses potes mais tarde para acordar alguns golems. Então, assim, é bom que você saiba como fazer mais caso seus materiais acabem acabando. Então, você vê que o Matheus guardinha... Dá para ter mais guardinha aqui? Ah, ok. Eles têm a chance de dropar. Não é tão baixa assim. E você precisa só de uma face para cada pote que você for fazer. Além disso, a gente vai usar os potes rachados grandes que a gente veio pegando, né? Os potes rachados pesados. E daí... Ok, estou aqui com 4 ou 5 faces da fornalha. Onde é que eu faço? Pego agora a brasa de Mesmer. A gente vai vir para cá, nas ruínas Moorth. E lá onde a gente enfrentou aquele dragão chato... Agora vai valer a pena a gente ter matado aquele dragão chato. Tinha um acampamento, né? Um acampamento ali de soldados. Como o dragão não está lá, não tem mais um monte de inimigos junto também. Então, a gente fica livre para dar uma passadinha ali. E no chão, em volta da área, a gente encontra várias dessas brasas de Mesmer. Ok? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Aqui já tem uma. Vamos ver mais aqui. Tem mais uma. É... Seguir mais em frente aqui. Capaz que tenha mais, tá? Tem mais uma aqui. Tem pelo menos quatro. Eu estou me localizando aqui porque não é muito fácil. Ok. Quatro aqui, tá? É possível que tenha mais uma. Não sei. É meio difícil de enxergar, né? Porque tem outras chamas no chão. Tem mais uma ali atrás. Dá para ver. Então, assim. A cada... Mais uma aqui. Seis já. Só dando uma passada rápida. E daí, como é que faz para isso voltar? Simplesmente volta para o último local de graça aqui. E se você for lá de novo, as mesmas brasas estarão no lugar. Não precisa passar tempo. Não precisa fazer nada. Só voltar para o último local de graça. Tem até uma aqui no meio do caminho que eu não tinha visto. Só voltar mesmo para o local de graça e retornar no lugar que as brasas estarão no lugar. Então, eu recomendo aí que você tenha material para fazer uns cinco potes. Só por via das dúvidas. Mas não é para precisar tudo isso. Esses potes causam muito dano mesmo nos golems. Eu já vou mostrar ali como é que isso funciona. Lembrando também que isso aqui é totalmente opcional. Mas se você quiser derrotar os golems aí e pegar todas as lágrimas para misturar no seu elixir magnífico. Vale a pena a gente fazer isso. Deixa eu ver quantos eu já consigo produzir. Já consigo produzir vários. Cogumelos e polpa. Eu vou produzir tudo que eu tenho. Porque mesmo que eu não vá usar agora, eu vou usar mais mais tarde. Derrotar os golems também. Dar uma dessas faces da fornalha. Então, é isso aí. Vou voltar agora para o vilarejo bone. Ah, e outro item que faz para fazer esse potes também é o cogumelo de polpa vermelha. Só que esses você encontra vários conforme você está explorando. E também aquele sino do vendedor de cogumelo que a gente pegou alguns vídeos atrás. Se você entregar lá para a vendedora gêmea da mesa redonda, ela passa a vender por R$ 1.500 cada cogumelo. Agora a gente vai seguir nessa direção aqui. Atravessar a ponte. Eu vou ignorar tudo que tiver por aqui. A gente já explorou o vilarejo, né? Os jarristas superiores voltam. Não tem por que enfrentar eles de novo. Vou simplesmente avançar. E atravessar a ponte aqui. Para chegar em uma pequena ilhazinha aqui. Tem lugar mais embaixo. Você talvez fique confuso se você olhar no mapa, tá? Mas tem um nível embaixo de onde a gente está mesmo. Que a gente vai passar mais tarde. Ainda não. Tem até uma dungeon. Tem uma katana bacana que eu quero pegar lá embaixo. Tem um pouquinho de história aqui. Se você quiser conversar com o fantasma. Falando sobre os jarros e os santos e coisas do tipo. E aqui você encontra o chicote dentado. Que é literalmente um chicote com dentes. Daqui vamos continuar seguindo em frente. Já tem um local de graça ali do outro lado. Que vai ser inclusive o local de graça mais próximo do golem que a gente vai enfrentar. Deixa eu descansar aqui. Tem um nível para subir também. Vamos aqui no ponte que leva ao vilarejo. Engraçado que eu estou saindo do vilarejo. Mas enfim. Aqui. Vou colocar mais um de destreza. Aqui nós temos uma cinza de guerra para pegar. Com um besouro que fica teleportando. Meio chato de lidar com ele. Só se precisar usar coisas de longa distância, tá? Tem alguns lobos no caminho também que vão atrapalhar a sua vida. Vamos derrotar os lobos. Eu sou contra, mas eles estão me atacando. E aqui na frente, ó. Já dá para ver o bicho ali, né? Se você tiver alguma coisa boa de longa distância para pegar nele, use o mais forte possível. Senão ele vai teleportar de novo. É possível que ele teleporte para perto. Bom, você vai ganhar essa cinza de guerra fera furiosa, que é uma cinza que você só pode colocar em garras bestiais. Eu acho que no momento a gente só tem uma, né? Vamos lá. Essa aqui. A garra de fera. Você pode colocar essa cinza de guerra nesse tipo de arma. São poucas que você vai encontrar no jogo, mas enfim, são só para elas mesmo. Como eu disse, se o besouro teleportar, ele vai teleportar em algum lugar próximo. Daí você tem mais uma chance de derrotar ele. Capaz que ele teleporte de novo, daí você vai ter que sair e voltar do jogo. E daí você consegue mais uma chance de derrotar ele. Vamos seguir pelo caminho principal e a gente já vai encontrar o golem. Quando você estiver passando, vai um... Oh, meu Deus! Um passarinho aí vai chamar os lobos. Aí você enfrenta, se você quiser ou não. É que eu ia descer aqui, já que eu já desci, né? Para equipar um amuleto de proteção contra fogo, que vai ser muito importante. Para a gente conseguir sobreviver ao golem chatão que a gente vai enfrentar. Vai ser mais um inimigo da minha categoria. Alguém testou isso para mim, sabe? Porque não é possível. Mas enfim. Vou pegar aqui os ossos. Como eu falei aqui, eu vou colocar a melhor proteção de fogo que eu tenho. No último vídeo a gente pegou o talismã de draco de fogo. No último ou no penúltimo, não lembro. Mais três. E vamos continuar subindo aqui. E a gente já vai encontrar o nosso golem, tá vendo ali? Deixa eu também já colocar aqui nos meus itens o talismã. Talismã não, né? O pote de fornalha pesado. Você também pode equipar o jarro companheiro, se você tiver. Que é um talismã que aumenta a potência de potes de arremesso. Eu estava vendo os amuletos aqui. O golem conseguiu me atacar do outro lado da montanha e matar o meu cavalo. E vamos correr, tá? É muito chato. Não tem como. Você bate no pé dele, isso não causa dano, tá? Aí a gente vai vir aqui pular nesta fonte aqui. Não acredito. Pra cair aqui em cima. O melhor lugar pra você se proteger é aqui atrás. Ainda assim não é garantido, ok? Ele vai começar a spamar essa explosão idiota dele aí. Que ele manda um milhão de chamas de fogo pra cima de você. E aí é bom você esperar ele chegar um pouco perto aqui da beirada. Pra você conseguir acertar esses potes. Outros potes menores também funcionam, tá? Mas esses potes pesados aqui de fornalha. São as melhores opções, tá? Vem aqui pra se proteger. Ele não para com isso, tá? É bem chato mesmo. Mas se você conseguir jogar um pot nele, ele vai dar uma bela de uma tordoada. É capaz que ele tente pular aqui agora e dê um socão. Não, ele vai jogar de novo as chamas. Eu vou jogar mais um pot nele. E aí? Vai pular? Não, vai começar de novo. Mais um pot na cabeça dele. E é isso aí. Morreu. Três potes são suficientes. Vai ganhar uma lágrima debilitante rachada cerúlia. E uma face da fornalha. Esta lágrima concede efeito de restauração de PF a ataques quando misturado com um elixir. Ou seja, você bate nos inimigos, recupera PF com o efeito desta lágrima. É isso então para o gigante. Deixa eu voltar a minha katana normal. Deixa eu voltar aqui o negócio que aumenta as minhas habilidades especiais. O pedaço do Alexander. E aí vamos descer de volta no ventinho aqui. E aí, caso você precise de mais potes, você já sabe como fazer. Vamos agora continuar subindo aqui. Eu já coloquei umas marcaçõezinhas no meu mapa. A gente consegue encontrar mais um desses sinos de vendedor super raros que ficam escondidos em potes pendurados no cenário. Tem que subir um pouquinho mais. Tem uns lobos aqui. Eu não quero enfrentar os lobos. Que coisa chata. Mas bem onde os lobos estão mesmo, ali na frente a gente já consegue ver o potes, né? Ele vai cair num nível embaixo de onde a gente está. Para a gente dar uma descidinha. Tomar cuidado para não morrer com a altura, né? E aqui a gente encontra o sino de vendedor de sebo. Bem aqui, tá? Esse sino aí vai habilitar você comprar resina de raiz e resina de nó. Lá nas vendedoras da mesa redonda. Aí vamos seguir aqui em cima. Ali onde eu fiz a marcação número 2. Que tem um local de graça ali. Só tirar a marcação. Local de graça bem aqui. Descansar nele. Estamos aqui na estrada principal do distrito da igreja. E antes da gente ir para a igreja, tem uma torre aqui. Bem em cima da gente. Tem uns segredinhos nela. Se você vir aqui do lado, você vai encontrar mais um desses negócios aqui. Eu não sei. Essas correntes de ar aqui. Que não está funcionando direito. Então a gente precisa descobrir aquela pilha de pedras que a gente precisa destruir. Para voltar a funcionar. E a pilha está mais ou menos dentro da torre aqui. Traz uma passagem secreta. Se você tentar subir todas as escadas, você vai ver que o elevador não está aqui. Não está funcionando e não tem o que fazer. Mas, descendo aqui então. Nesta parede aqui. Olhando para esse lado aqui da torre. Nesta parede. Você pode interagir. Olha só a pedrinha. Então vamos quebrar ela. A fonte espiritual. Eu estava esquecendo o nome do negócio. Fonte espiritual. Vai ser ativada de novo. Então a gente sai. Pega o cavalo. E agora nós conseguimos ir até o nível mais acima. Ok. Vamos subir. E a gente encontra um bauzinho. Com um canhão de rabat. Tem mais um item. Mais para cima. Que a gente não vai conseguir pegar agora. A gente tem que vir por cima para isso. Você pode querer ativar o elevador de novo. Por algum motivo. Não tem porquê. Mas você pode fazer isso. E agora não precisa mais usar a fonte espiritual. Para chegar aqui em cima. E daqui. Vamos voltar lá para o local de graça. Aqui também. Antes da gente. Mais uma vez. Antes da gente ir para a igreja. A gente pode vir nessa direção aqui. Vai ter uma caverninha escondida. E não esquece de trazer um arco e flecha. Que a gente vai precisar atirar um negócio no teto. E vamos então. Deixa eu marcar mais o caminho. Para não ficar muito confuso. A gente vai ter que vir mais ou menos aqui. E daí a gente vem para cá. Só para não se perder. Ok. Vamos seguir nessa direção. Se a gente seguir no caminho da estradinha aqui. Vai acabar dando na igreja. Então a gente vai pela lateral. Então os lobos aqui. Que eu vou ignorar. Está meio escuro. Está no amanhecer do jogo. Aí vamos seguir então. Daí a gente vai estar na parte mais baixa. Aqui do lado da igreja ali. Então só seguir em frente. Ignorando mais lobos. Vim aqui pelo caminho mais baixo mesmo. É, mas tem muito lobo aqui, né? Eu queria não enfrentar vocês, lobinhos. E agora ficar de olho aqui. Certo. A gente acha esta caverninha aqui. Assim que eu conseguir descer do cavalo. Era um pouco mais para baixo de onde eu tinha marcado. Ok. Mais aqui. Então a gente entra nessa. Ah, tem lobo atrás de mim. Deixa eu quieto aqui, lobos. Aí a gente entra na caverna. Então aparentemente não tem nada nela, né? Mas se você atirar ali em cima tem um escaravilho. Não. Um besouro. Então a gente derrota ele aqui. Para pegar a cinza de guerra soberania cariana. Aqui é talvez a melhor cinza de guerra de inteligência do jogo. Daqui eu vou voltar mais uma vez então. Lá para o nosso local de graça. Daqui da estrada principal. Se você... Eu não sei se dá para equipar numa katana. Essa cinza de guerra. Para ser sincero. Deixa eu ver se eu posso. Posso. Soberania cariana. Essa aqui mesmo. Só vou colocar ela só para mostrar mesmo. Mas se você segura ela. Ele estende a espada até três vezes. Se você apertar de novo. Ele dá mais um giro. Tira muita vida isso. Se você tiver com uma inteligência relativamente alta do seu personagem. Deixa eu voltar a minha cinza de guerra anterior. Que era aquele corte perfurante. Deixar a katana de sangramento. Daqui. Só para mostrar rapidinho. Tem mais um cemitério iluminado. Que a gente pode ir buscar. Uma lágrima larval. Se você ainda estiver em dúvida. Da build que você quiser fazer. Temos aí. Um milhão de chances de respec no jogo. Então só mostrando mesmo. São lobos aqui. Eu não quero enfrentar os lobos. Ali. O cemitério. Eu estava indo mais para cima do que devia. Também aqui. Ok. Tem mais um. Aí aqui do lado da igreja. Desse lado. Vamos descer. A gente vai encontrar mais um livro de receitas. O item mais querido da DLC. Vai ter vários desses soldados fantoche aqui. Então toma um pouco de cuidado com eles. A gente já vai entrar na igreja. Já começar uma side quest. Que vai ser meio longa. Vai acompanhar a gente por um tempo. Aí no guia. Mas vamos resolver a questão do livro de receitas. Como eu falei. Tem vários desses bichos aqui. Toma cuidado com eles. Opa. Não morreu. É né. Eles começam a dar esse ataque aí. E não para. Não. Certo. De volta aqui então. O livro de receitas está aqui. Como eu tinha dito. Só estou. Ah. Deixa eu pegar o livro e sair correndo. Vai. Então aqui a gente tem o livro de receitas do Jarrista Superior. Número 4. Bora. Ali na frente da igreja mesmo. Não tem para quem ficar enfrentando esses inimigos chatos. E entramos na catedral de Manusmeter. Tem pouca coisa para fazer aqui no momento. Mas é o início de uma quest. Como eu falei. Que tem umas recompensas bem interessantes. Deixa eu ativar aqui. O local de graça. Vamos abrir a portinha. E seguir ali no centro. Tem um cara sentido. Sentido. Sentado. Muito estiloso aqui no meio da catedral. Que é o Ymir. E ele vai dar uma. Vai oferecer para você um colar de pingente com furos. E um mapa das ruínas. Para a gente ajudar ele aí na quest dele. A gente tem que achar o lugar onde a gente precisa tocar esse sino. E por enquanto é isso. Você pode conversar o quanto você quiser com ele. Aí você tem como perguntar sobre feitiços pedrilhantes. Porque ele também é um mago. Ele é um feiticeiro. E daí ele também tem algumas feitiçarias para ensinar você. No momento nada muito novo. Tirando o desaparecimento de Miriam aqui. Acho que são todas as coisas que a gente já encontrava no jogo normal. Mas conforme a gente avançar na quest dele. Nós vamos... Vai desbloqueando mais magias. Além disso. Agora que a gente conversou com ele. Vai aparecer uma NPC aqui. Que é a Yolan. Ela não vai dar muita bola para você no momento. Vai ficar aí te ameaçando. Bibi, 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 bibi. E é só isso. Conversa até ela começar a se repetir. E falar que não tem nada mais que precisa falar. E a gente vai ter que tomar algumas decisões com relação a quest dela também. Mas faz tudo parte de uma mesma quest. Então por enquanto esquece sobre isso. E para finalizar os nossos negócios aqui nesta igreja. Atrás dela. Acho que tem uma saída por aqui também. Exatamente. Mais atrás da igreja aqui. Deixa eu pegar o cavalo. Tem um túmulo aqui. Tá com os soldados juntos. Mas bem aqui tem um túmulo. Que você pode duplicar lembranças de chefes. Para fazer mais armas, equipamentos. O que você quiser. É igual aquelas tartarugas mausoléu. E assim como as tartarugas. Você só pode usar uma vez cada um desses túmulos. E para finalizar essa área superior aqui. Vou voltar mais uma vez aqui na estrada principal. Vou pegar o meu cavalinho. E a gente agora vai vir nessa direção aqui. A gente consegue subir nessa montanha. Para cá a gente vai entrar na parte de trás do Forte das Sombras. Que é uma área que a gente vai explorar também. Mas um pouquinho mais tarde. A gente tem algumas outras áreas de open world para fazer antes. Que eu gostaria de fortalecer o nosso personagem. Porque é um pouco difícil. Ali a região do Forte das Sombras. O chefe principal mesmo. Vou deixar quase para o fim da DLC. Mas a gente vai dar uma explorada sim. Tem sidequests importantes ali dentro. Então vamos subir aqui onde eu disse. E não tem muito o que fazer. Só ir até o final aqui mesmo. Tem alguns inimigos que podem ficar bravos com você. Mas se você passar correndo aqui não deve ter problema. E tem mais uma barata inofensiva aqui. Que você pode conversar com ela. E ela vai entregar o livro de receitas dos forrageadores número 6. Então aí a gente pegando todos esses itens. E agora nós vamos voltar para Ruínas Moors. Então daqui das ruínas a gente vai vir neste laguinho aqui. Que tem uma passagem por ali. Logo aqui tem um fragmento da... Um bravo. E talvez eu podia ter pego ali antes, né? Vamos seguir aqui em frente. Temos aqui só uma ruína. Uma runa. E aqui na frente uma árvore que tem alguns perfumistas. Dá para pegar um itenzinho aqui também. Que é uma cura de longe. É um encantamento, tá? Como o nome diz, é literalmente isso, tá? Você cura de longe. É bom para você dar suporte a pessoas que estão jogando junto com você. Aqui nesta área tem veneno, tá? E pássaros. Vamos derrotar os pássaros aqui. Que dá para pegar mais um pedaço da armadura deles. Que a gente vem pegando aí desde o começo da DLC. Só evitando um pouco aqui de ficar envenenado. Tem vários pássaros aqui embaixo também. Que estão mais próximos da armadura que eu quero. Aí vem tudo junto, é? Ah, não acredito. Isso ali. Agora eu dei uma girada na câmera. Tomei o confuso. Então vamos marcar aqui. É nessa área aqui, tá? No meio do veneno aqui. Tem um monte de pássaro. Tem tanto pássaro por aqui que você fica até meio confuso. De qual região você está. E ali naquele corpo, no meio. Ah, o veneno. É onde está a armadura. Esses pássaros agora, eles ficam dando esse pulinho de costas. Curioso. Boa. Ótimo. É, não para de atacar, não. Ok. E aqui então a gente encontra as tornozeleiras dos pássaros dos túmulos. Tornozeleira de pássaro dos túmulos. Aí deixa eu sair do veneno, que tem mais uma barata inofensiva aqui, que a gente pode conversar e pegar o livro de receitas dos forrageadores número 5. Estão fazendo a coleção aí, do livro de receita dos forrageadores. E, aqui agora olhando nessa direção, não parece, por causa do jeito que você olha para o mapa, mas temos uma grande passagem ali. Que a gente pode ir reto. E eu vou continuar indo reto, ignorando os pássaros. Não tem nenhum item importante para pegar, que eu acho que é uma pedra de forja só. Era isso mesmo. Então vamos aqui sair. Uma outra área do Open World, olha só. A base de Raul. A gente já meio que passou por aqui. Mas ainda não tinha como pegar o mapa da área. E agora a gente consegue fazendo esse caminho aqui. Então deixa eu descansar, subir o nível. Não, falta pouco para eu subir o nível. Deixa eu usar alguma runa. 15 mil, acho que é o suficiente. Ui, era. E vamos correr em linha reta mais uma vez para aqui, para a gente achar o mapa. Tem uns gigantes que vão atirar em você no meio do caminho, então não fica indo muito em linha reta, não. Apesar que não adiantou, né? Tem mais um gigante machado. Vou deixar ele quieto aqui. Eu quero só pegar o mapa da área mesmo. Então a gente pega aqui o mapa das ruínas de Raul. Tem algum inimigo atrás de mim? Eu queria abrir o mapa, gente. E assim, a gente teoricamente ainda tem algumas coisas para fazer nesse outro lugar do mapa que a gente já tem aberto. Porém ele envolve algumas áreas que, na minha opinião, são mais fáceis do que essa região aqui da base de Raul, tá? Não Raul em si, que é essa parte verde, que é com certeza mais difícil. Mas essa parte de baixo aqui a gente já pode começar a explorar. Vamos então, começando aqui muito próximo da gente. Temos uma daquelas pedras para quebrar, que vai ativar essas fontes espirituais. Então vamos seguir ali, para quebrar ela. Tá aqui a pedrinha. Bem aqui, opa! Bem aqui. E daí ali na frente a gente tinha visto, né? A fonte pela metade, vamos pular nela. Tem mais uma fonte aqui em cima. E a gente chega aqui nesta areazinha com um pequeno mausoléu para a gente enfrentar um chefinho. Tem uma estátua de marica aqui, tá? Não se preocupa muito. E vamos encontrar aqui o urso vermelho, que não é exatamente um urso. É um cara vestido de urso. Ele é muito parecido com aquele, no sentido da dinâmica de luta, daquele cavaleiro do cárcere isolado, sem nome, solitário. Esqueci o nome. Que é um inimigo que você não vai poder invocar nada. É quase que um humano, né? Só toma cuidado de... Ixi, exatamente. Não ser atingido... ...na habilidade especial dele aqui. Ou no meio dos combos, né? Que são meio extensos, como sempre. Dá para pegar bastante de surpresa. E ele não deixa eu acertar ele com a minha cinza de guerra. Vamos acalmar, senhor lobinho. Quero me curar. Chamei ele de lobinho, ele é um urso, né? Tá no nome. E ele se cura também, claro, né? Cuidado com o grito. Já percebeu que machuca, né? Não, o que eu fiz? Eu fui usar o meu elixir magnífico e usei minha lanterna. Mas na tordoa também, né? Isso aí. Você vai ganhar 80 mil runas e as garras do urso vermelho. Além do SESC que ele estava usando, assim. Tirando o capacete que a gente já tem de ter derrotado o Halva, né? Essa garra é mais uma daquelas armas de fera, tá? Das garras de fera. Igual aquela primeira que a gente pegou lá no começo da DLC. Pode ser uma arma interessante dependendo do personagem que você está querendo fazer. Isso é tudo aqui por enquanto. Tem uma coisa de pintura que a gente poderia encontrar aqui. Mas não dá até a gente ter chegado numa das últimas áreas da DLC. Então vamos voltar aqui para a base das antigas ruínas. Daqui vamos pegar alguns itenzinhos no mapa. Começando aqui no número 1. Que eu marquei. A gente pode encontrar um talismã. Quem me viu aqui, hein? Ah, é um... Os bichos de sangue. Aí tem um acampamento com alguns soldados de Mesmer. Não. Tem outros vindo ali. E no acampamentinho mesmo ali onde eles estavam, tem um baú. Que a gente encontra aqui o talismã de escudo perolado. Esse talismã faz com que aumenta toda a negação de dano físico... Dano não físico enquanto você estiver se defendendo. Então é muito bom aí se você tiver com uma build mais tanque, com escudos... E que você se defende mais. Para você se defender de magia, fogo, raio, etc. Menos porradas. Até porque porrada a maioria dos escudos reduzem em 100%. Dos escudos grandes, né? Aí deixa eu colocar minha katana mais de longa distância. Que tem uma área aqui cheia desses... Opa! Vou tocar... Desses demônios de sangue aqui. E esses que tem o cajado aí, a lança, são muito chatos, né? Então acertar eles de longe aí. Um deles vai dropar essa lança, tá? Ah, opa! E aqui, pedra de forja. Quatro delas. E ali atrás, como eu falei. Aqui um deles dropou a lança sagrada do demônio de sangue. Tem outro vindo ali, mas vou deixar ele quieto. Vamos seguir aqui na direção embaixo da ponte, né? Tem uma ponte muito acima da gente. Mas vamos seguir até o final aqui na parede. Onde eu marquei o três aqui. Tem uns bichos juntos, mas ali na parede, não sei se deu pra ver. No pilar da ponte. Ah, caramba! Tem um besouro. Opa! Belo alcance. Como sempre. Tchau! Opa, tô sem... Sem FP. Bom, tá ali o besouro. Eu acho que eu consigo acertar ele com isso aqui. Consigo. Maravilha. Você ganha cinza de guerra, arremesso disperso. Ele é com aquelas armas que a gente anda pegando nas forjas, tá? Que você arremessa a sua arma. Só com esse tipo de arma que funciona. E vamos voltar ali onde tem um outro. Só porque tem um besouro. Assim, bem inútil, tá? Mas tem um besouro ali que... Dropa... Pedra de forja. Mas... Pra deixar completinho, né? Ah, você tá de brincadeira comigo. Você não morreu. Ok. O besouro tá aqui. E a gente pega uma pedra de forja sombria. De nível 7. Bem desnecessário mesmo. E por fim... Se a gente seguir aqui em cima... Nós vamos encontrar mais uma forja. E vamos fazer rapidinho. Mais uma daquelas forjas. Não tem chefe aqui. E pra matar os golems de pedra. A minha sugestão acaba sendo sempre... É... Armas que fazem ataques carregados rapidamente. Então eu troco pra aqueles meus punhos queridos. Mesmo numa build de destreza, eles funcionam muito bem. Então vamos fazer a nossa exploração. A marruna do reino das sombras. Chamando de ruína. O jogo confuso. Achando que a gente tá em umbra altos. A gente tá... Embaixo. No outro lado. Mapa meio bugado. Descer aqui. Essa área aqui é bem confusa, tá? Vou tentar não me perder muito por ela. Descer. Pular aqui do outro lado. Só pra encontrar uns itenzinhos. Não. Ok. E aqui atrás a gente já pega a nossa primeira arma. Que é o machado forje escrito. E assim como todas as armas forje escritas. São armas de arremesso. Aí vamos descer aqui nos pilares em quebrado. Tem umas pedrinhas. Pra gente pegar. E a gente pode pular neste... Sei lá o que seja isso aqui. E pular do outro lado rapidinho. Antes de subir. Pra pegar os itens que tem por aqui. Tem uma... Posso vir aqui. E a gente pega o grande martelo forje escrito. Que é uma arma pesada de arremesso. Aí vamos subir. Vamos pular aqui do nosso lado esquerdo. Aqui é um pouquinho complicado. Porque já tem gigantes vindo na sua direção, tá? É... Sinceramente não sei como faz pra evitar eles. Talvez você queira passar correndo só pra pegar os itens. E nem enfrentar eles. Aqui a gente encontra uma pedra de forja de dragão ancião. Esse aqui principalmente ele tem os ataques de longa distância que são bem chatos. E daí vamos cair aqui embaixo. Torcer pra eles não seguirem tanto a gente. Pegar aqui a pedrinha. Acho que eles não estão atrás da gente. Não. E voltar ali no cano. Ok? Pula aqui. Aí vamos subir e pular do outro lado dessa vez. Aqui tem mais coisa pra fazer. Vamos seguir ali em frente. Tem um grandão fazendo carinho na gosma. Eu não gosto de matar esses. O jogo me afeta emocionalmente. Esse aqui não tem problema. Pegar as pedrinhas no chão. Aqui a gente encontra o escudo forja escrito. Que é um escudo de arremesso. Capitão América. Aí vamos pegar aqui a pedra de forja 7. Vamos descer. Dá pra gente pular aqui. Aqui a gente já volta. Que é por onde a gente vai subir. De onde a gente desceu. Vamos botar os bichos aqui. Pegar aqui a pedra de forja 4. Aí vamos embora. Subir aqui atrás. Falei essa área aqui é confusa, gente. Subir aqui. E aqui é o seguinte. A gente vai achar uma alavanca. Puxa ela e ela vai inverter a direção desse cano gigante aí no meio do caminho. Isso vai fazer com que a gente consiga explorar outros lados da mesma região. Então vamos cair aqui. A gente está meio que de volta ali na área mais inicial que a gente explorou. Aqui foi onde eu fugi dos inimigos para não matar eles. Ok. Só confirmando onde eu estou. E agora a gente precisa cair no lado certo do cano. Só que a gente precisa ir mais para frente mesmo. Ali é muito alto. Vamos vir aqui. Pegar umas pedrinhas. E a gente pega uma pedra de forja sombria 8. Daí a gente pode cair numa plataforma aqui embaixo. Tem mais pedrinha aqui. Aqui é onde a gente já veio antes. Só que agora a gente consegue subir desse lado. Para o outro lado é a área que a gente já explorou. É meio que começo da dungeon na verdade. Então deixa quieto. Vamos subir aqui. Para cá para a direita também é o começo da dungeon. Então vamos para a esquerda. Aqui não tem nada. Vamos subir essas escadas. Vamos subir essas escadas. E chegamos então na forja. E aqui a gente encontra a Tailio. O ferreiro golem. Uma cinza de invocação. E uma pedra de forja do dragão ancião. Com isso nós conseguimos pular aqui. E a gente está na saída já da forja. É tudo. Essa cinza aí é uma cinza lendária. Com certeza é uma invocação muito resistente. Agora não sei se funciona muito bem para os chefes da DLC. Mas resistente ela é. E é isso. Aí a gente tem mais coisas aqui para fazer. Todo um caminho aqui dessa região mais baixa. Antes da gente voltar. E fazer a fortaleza das sombras. Então a gente continua no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.